Olá a todos, meu nome é Alexandre Magno, estamos aqui de volta para mais um vídeo, o vídeo aí da continuidade da série Silvaneia. No vídeo anterior a gente fez a inserção, ficou alguns detalhes, então vamos dar continuidade. Primeiro correção que eu vou fazer aqui, depois eu vi, eu vou até fazer logo aqui o método, mas antes de eu fazer, deixa eu mostrar a vocês. No anterior eu fiz um método para fazer, zerar aquele dataset, fechar e zerar o conteúdo, que eu fiz um close crude, só que aqui não é crude, aqui é uma lista, então vou botar close lista, que aqui é o dataset de lista e não o dataset de crude. Então vamos manter a mesma regra, como a gente tem um de close, de crude, vamos botar um de lista, vamos criar, as boas práticas me dizem que eu tenho que sempre manter aí. Vamos lá, CTRL C, CTRL C, Lista, CTRL V, ok? Então TS, Lista, DS, Lista, fecha, que é a mesma coisa, DS, Lista, ok? Então está aqui, o nosso agora do pesquisar, já tem a correção, ok? Ele vai fazer, deixa eu de bola, vamos fazer um teste, eu fiz até uma mudança lá no servidor, acrescentei mais recursos, né? Então a gente vai evoluindo com o tempo, e o intuito aqui não é mostrar como faz, tudo, é dar uma ideia para vocês como vocês podem fazer, ok? Cada caso é um caso, cada pessoa tem seu jeito de fazer, seus códigos, suas regras, então aqui é um didático, ok? Então eu estou sempre mantendo didático, claro que muita coisa aqui eu poderia mudar, separar, fazer métodos separados, tirar de um formulário, botar em uma 1 e 1 de separado, claro que a gente sabe disso, mas aqui é didático, não tenho que seguir como tem que ser feito, estou mostrando aí que funciona e uma ideia de como vocês fazerem, ok? Então deixa ele compilar, porque eu dei um build, né? É a primeira vez que ele está fazendo, depois que eu abri o Lazarus, está recopilando aí, ok? Deixa ele concluir, mandei fazer um build, então galera, fez o build e está executando, então aqui, vou sempre usar paginado, bota aqui, 50, né? Mandar listar, servidor está ativo, força, 50, tudo, só que a gente tem que pegar o último, né? 3.000, mandar listar os 3.000, opa, ah, risque, corrupção morta, estranho, O que que tem? O que que eu mudei aqui? Deixa eu pegar aqui do início, só pra ver que eu andei mexendo pra fazer essas novas implementações, e posso ter esquecido de remover, vai ser um opt-stream, vai verificar, se tiver, vai passar a paginação, pg3, é porque na realidade, aqui, é o seguinte, como não tenho, eu tinha feito uma mudança, esqueci de voltar aqui, então, como ele está passando uma página 3, e fiz uma pesquisa no binário, eu vou até deixar executar, e vocês vão ver, se eu tirar o binário request, ele vai funcionar, não apresento erro, então aqui, pra que evite esse erro, é que eu tinha mexido no código, se vocês compararem com os vídeos anterior, você vai ver, então aqui, quando for um binário, ó, vai fechar a lista, embora o content size, tá maior do que zero, ele era, ele era pra trazer, ah, mas porque também tá vazio, né, deixa eu até fazer isso aqui, novamente, ó, porque agora eu mesmo me confundi, deixa ele retornar, deixa eu até botar na página 3, F9, pronto, ele mudou a página, vamos, vamos fazer aqui, fechei a lista, fiz o size, que, vou fazer o load front stream, ah, tá, já sei, já sei, não vou nem comentar agora, por enquanto, ignore esse erro aqui, certo, que ele, 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 a gente vai já corrigir, então aqui, vou até deixar no modo binário, no modo, zera a paginação, vou deixar aqui no modo jason, só pra que evite o erro, mas eu já entendi qual é o erro, então não vou tratar agora, porque foi justamente a implementação que eu fiz lá no servidor, então 2676, se eu dar um ovo, 2677, vou botar aqui, né, 2677, grupo 10, 12, grupo 1, tá aqui, 1 e 1, certo, salvar, você vai ver que ele vai gravar lá no nosso banco, sem problema nenhum, tá aqui, 2677, então tá gravando, normalmente, ok, então, deixa eu, logo, tirar isso aqui, antes que eu esqueça, eu não quero que esse, nem esse, no tab, ele pare, no tab order, já tá, ele já tá marcado como head only, né, mas vou tirar tab stop, se marcar, quando eu der o tab, ele não, não parar aqui, ok, então, antes de eu mostrar o que, a implementação que eu fiz lá, que tá dando aquele erro no binário, ok, vou logo fazer aqui, pra quando eu digitar o código, ele já me atualiza aqui o nome, também já fiz esse método lá no servidor, então vamos lá, então eu vou chamar, aqui, dois métodos, eu vou botar uma function, certo, é, eu vou criar, uma outra maneira, vou até criar logo aqui, uma maneira mais organizada, então já tenho numerado, operação, vou botar aqui, tipo, t, vou chamar de, t, lu, t, chover, t extra, pronto, pronto, só, pra, mero exemplo, pode dar qualquer nome, então vou dizer, primeiro, t, e, grupo, né, quando eu quiser trazer os dados do grupo, e t, e, o, n, d, ok, assim fica mais legal, mais fácil, então eu vou criar um método, que, que, eu vou chamar aqui, get extra, né, vou chamar, como eu botei lá, vou chamar get extra, que ele vai me pegar um tipo, né, que é do tipo t extra, né, é o enumerado, t extra, e vai me devolver uma string, né, que eu quero mostrar o nome do que eu busquei, né, ctrl, shift, c, vamos fazer a implementação, volto a dizer, tudo que eu tô fazendo aqui é a nível didático, repito, às vezes, código, poderia fazer de outra maneira, sem a repetição de código, sim, eu tenho essa ciência, muita gente diz, ah, porque você poderia fazer dessa maneira, eu sei que pode fazer de n maneiras, ok, então tô mostrando aqui um conteúdo didático, ok, vamos lá, var lres, do tipo, irresponse, né, que é a resposta, vou pegar aqui, meu, lres, vai receber, t request, né, vou fazer uma requisição lá no meu servidor, e eu, vou passar a minha base url, ok, deixar por enquanto aqui vazio, já já a gente faz, vou fazer ponto, o meu content type, vai ser o meu application barra jason, ok, galera, por que eu sempre boto content type? Muitas, eu boto pra, pra que eu tenha o costume de utilizar o content type, content type é um item muito importante, é o tipo de dados que você tá enviando pro servidor, o tipo de que você quer, entendeu? Então, eu quero uma aplicação, um formato do tipo de exe, por exemplo, se você for fazer um post, um put utilizando, é, é, node, por exemplo, ele não grava se você não passar o content type, entendeu? É como se ele não adivinhasse o que você quer, então, sempre mantenha fazendo esse costume, leve como, como, como prática, rotineira, ok, vou fazer um get, ok, aí vou verificar, se meu lres, ok, é, ponto, com status code, né, status code, por igual a 200, né, ele me faça o que, bem, sempre gosto, bota entre parênteses, ok, o que é que eu quero que ele faça, vou botar aqui um biguinho, de onde, eu vou começar antes, aqui, com result vazio, né, que pode ser que não venha, é, 200, eu não vou tratar aqui, eu não tô aqui pra tratar, mas a boa prática me disse que eu deveria tratar, tá, ok, mas aqui é didático, case, é, meu ativo, é, case, cara, eu esqueci, é, dom, case, case, ativo, case, ativo, case, ativo, é, off, faça o que? Então, se for, esqueci o que eu botei lá em cima, vamos lá, tr, né, vamos voltar pra cá, caso seja um tr, grupo, certo, ele vai fazer o que? Vou botar aqui um begin, e um ente, ok, vou criar uma variável, é, vou chamar de JSON, né, porque lá no meu, vou até mostrar aqui pra vocês, é, pra gente, pra vocês entenderem, raciocinando comigo, eu fui lá no meu servidor, tá, local, poxa, 2.9095, barra, é, grupo, né, grupo, eu não sei se foi grupo ou grupo, né, barra 1, se eu não me engano, é, barra, grupo no singular, então ele me devolve um objeto, se deu tudo ok lá no servidor, sucesso, ele bota true, se deu algum erro, ele vem falso, e mostra a mensagem do erro, se deu tudo ok, ele me traz a descrição, a mesma coisa, para o grupo, para a unidade, ok, então ele vai e me traz também, se deu tudo ok, true, eu posso pegar a sigla, unidade, ou a descrição, ok, tem essas opções, então já entenderam o que que tem lá, então vamos voltar aqui ao nosso, nosso, nosso código, né, então aqui vou precisar um tjson, object, ok, nada de diferente, aqui, se deu 200, posso até botar isso aqui, 200, end, né, vou botar aqui lres, ponto, contente, forro diferente de vazio, né, só que eu sempre gosto de dar um trim, né, para ele remover os espaços, caso tenha, então, trim diferente de vazio, né, se ele atender essa, essa requisição, nessa lógica, vou pegar aqui o meu tjson, vai receber uma instância de tjson, tjson object, tjson object, ponto, create, né, tudo que eu crio, sou responsável em destruir, né, então, coloco aqui, dão, tjson object, tjson object, ponto, create, né, tudo que eu crio, sou responsável em destruir, né, e para que evite, eu esquecer, né, de implementar, e isso aqui vem para dentro do meu contexto, aí, né, então, ele vem para cá, ok, então, show de bola, então, ele fez, criou o meu tjson, ele vai pegar meu ljson, ponto, passe, né, vai fazer o passe, vai pegar o daí de string, converter para um objeto, de quem? lres, ponto, contente, ok, só isso, por enquanto, só, então, já tem meu objeto, lá dentro, então, como, eu quero, até diminuir, como já fiz ali, vai ficar até mais fácil, então, result, vai me devolver, do meu ljson, ponto, é, values, né, o que que eu quero? o item lá, que se chama, descricão, né, descrição, mas não, estamos no português, as strings, ok, então, já tenho, quando for grupo, e quando for ter unidade, também vou retornar a mesma coisa, também vou retornar a mesma coisa, porque eu botei aqui um case, eu poderia botar, já devolver, porque todos são o mesmo nome, porque eu aqui, eu poderia devolver a unidade, o nd, então, já está preparado, por enquanto, eu vou deixar a descrição, ok, então, já fica aí, uma dica para vocês, então, feito isso, eu já tenho o meu, o meu método, de buscar lá no meu servidor, o conteúdo que eu quero, ok, então, agora, vamos fazer a implementação disso, então, aqui, ó, vou botar no evento, onChange, quer dizer, quando estiver digitando, ele vai lá e busca tudo, então, se, minha, f, operação, cadê, f, operação, é, tipo operação, se eu não me engano, tipo, é, tipo operação, operação, tiver, em, teor, insert, ou teor, update, porque ele só vai poder fazer, esse controle aqui, se ele tiver, em, em, insert, update, senão, ele precisa fazer, ok, então, antes dele fazer, eu já vou botar aqui, ó, isso aqui, ó, é um t-edit, não é, então, como eu vou fazer um ctrl-c, ctrl-v, vou botar aqui, t-edit, de quem? De sender, como é o nome dele, não me importa, sendo que seja o t-edit, então, aqui, ponto text, vou limpar primeiro, né, posso até dar um click aqui, que eu acho que deve, client, deixa eu ver se tem, limpo, né, aí, vou verificar, posso fazer ele até direto, também, é a mesma coisa aqui, ó, ele vai pegar, e vai pegar, text, qual é o nome da, do método que a gente implementou ali, ó, get extra, né, então, venho, get extra, como esse, primeiro aqui, é o do grupo, certo, ah, mas aqui, tem um erro, eu tô até fazendo besteira, eu tenho que, ele vai ter que atualizar, esse conteúdo aqui, que é um IDT grupo, então, não vai, não vou poder fazer o que eu achava, o que eu queria fazer, então, aqui, posso até tirar, posso botar direto, é um IDT, grupo, né, vou limpar, CTRL C, que também vai ser um IDT grupo, vai receber extra, é TE, grupo, né, a gente vai buscar só isso, só, então, CTRL C, venho, para a unidade, também, unidade, no change, vai ser a mesma coisa, só que, em D grupo, lá, é EDT, UND, se eu não me engano, é, EDT, UND, EDT, UND, ok, então, por aqui, show de bola, só, se tudo ok, já vai estar fazendo a nossa, é, atualização, ah, porque aqui é, não é parênteses, às vezes eu troco isso, então, vamos ajustar logo esse outro, e ajustar esse outro, e salvei, aqui, SHIFT F9, tá compilando, se ele concluir, show de bola, F9, vai compilar, vai, vai, executar, e é para estar funcionando, é tirar o binário, né, porque depois a gente vai corrigir isso aí, então, ó, na hora que eu fizer um novo, se eu digitar aqui, por exemplo, 1, ó, ele tem que ir lá, opa, ah, é razão, já deu erro, por burrice mesmo, falta de atenção, então, vamos cancelar, que eu até lembrei o que era, aí, vocês devem ter visto, eu esqueci de passar o URL, aqui, então, vamos criar uma variável, chamada LURL, o tipo, o tipo, o string, né, então, vamos aqui, mesma coisa aqui, só o que vai mudar, é o URL, porque, caso o meu tipo for grupo, minha LURL, vai receber o que? Tiro it, tiro isso aqui, vamos ajustar logo, deixar bonitinho, então, já, já, eu apago de baixo, vai ser um format, ok, vou passar o meu contexto, que já tem aqui, que é o meu roxo, certo, então, já tem o meu roxo, meu roxo, que é percent, string, ok, piccolo, vou passar aqui, fechar o parênteses, feito, ponto, então, vou passar string, barra, então, vou chamar grupo, né, aí, ele pede um ID, barra, percent, s, né, vou estar digitando o que eu quero, então, o primeiro, é o edtrhost, né, edtrhost.text, ok, e o segundo, quem é? É o código que eu estou digitando, então, aqui é grupo, é dtidgrupo, então, venho, edtidgrupo, edgrupo.text, ok, então, já tenho do primeiro, aí, vamos para o segundo, pegar todinho aqui, que é, deixa eu passar, ctrl c, e vamos para o segundo, ctrl v, a mesma coisa, só que, em vez de ser grupo, que é o, o nd, de unidade, edtrhost, e edtid, o nd, se eu não me engano, tá vendo, vou para o берu, é. O, o o o o o o o o o, é, vou pegar, ó, o o, é, pegar o nome, ó, que é, e tem de grupo, e o o o o o o o, é, aí, repetido, e dtidgrupo, ou, tá errado, é, e hp, o nd, é o famoso, ctrl c, c, ctrl v, então vamos lá então aqui id und certo? passo o texto agora sim então aqui vou passar a minha url ok? só isso resolvido vamos lá aqui eu não estou tratando que eu também deveria tratar o try except mostrar o erro, tratar do que se tratou o erro, tudo, não aquela mensagem que for, mas como eu disse é didático ok? então tirar o binário request deu um list ele vai me trouxe, se eu der um novo que se eu vim no grupo digitar um, já preencheu se eu botar dois opa protocol A aqui já foi um erro, vocês já devem tá, ter mais ou menos imaginado, né? então vamos lá qual é o erro que deu no segundo requisição? é porque eu não posso passar vazio então vamos tratar então vem aqui no change isso então vou pegar se além disso aqui end trim edt id grupo né? que ali é o trim abre parênteses edt id grupo ponto text ok? for diferente de vazio, né? porque eu não posso tratar isso porque eu estou deduzindo somente que a pessoa está digitando o número que poderia também digitar outra coisa a mesma coisa vou fazer aqui no id da unidade né? então o id da unidade se for aquela situação end id unidade ok? aqui eles vão fazer deixa eu ver se se esse edit aqui do Lazarus é tem é ele não tem aquela propriedade number only né? que é pra aceitar somente número não poderia botar no change ali tem outras e outras maneiras pra se tratar não vou me atentar a isso que isso aqui é didático mas o bom é tratar que só vai ter que aceitar número ok? vamos lá vamos voltar o nosso exemplo novamente opa já deu um erro é update bota entre parênteses ent aí trim 1 edt diferente só que eu poderia até botar aqui não isso aqui é diferente aqui também botar entre parênteses vamos ver se tem mais algum erro resolvido resolvido f9 vamos executar tirar por enquanto isso aqui listar vai lá no servidor dar um novo aí aqui se eu digitar 1 ele vai se eu apagar ele não vai mais me dar erro né? se eu digitar 2 ele traz 3 4 5 a mesma coisa aqui se eu botar aqui 10 show de bola cereais se eu vir aqui botar 1 ele bota grupos cereais a unidade 2 cereais 3 está errada ele está tem um erro aqui porque eu estou buscando o mesmo mostrando o mesmo nome tudo de cima então vamos corrigir aqui né? vamos ver onde foi que eu errei é se eu estou passando get grupo get grupo só que aqui é id grupo aqui tem que passar te und certo? tem que passar o único nd negócio de ctrl c ctrl v que é o ruim né? mas faz parte galera faz parte a gente está aqui para identificar e corrigir né? então deixa eu executar vou dar um novo vou começar de baixo de novo 2 balde barrace carrinho caixa 7 se eu vir aqui de cima botar 6 7 8 9 0 não tem 10 então já está funcionando aqui a nossa a nossa busca automática ele vai lá no servidor baseado no código que diz ele vai lá no servidor busca e me exipe né? agora vamos corrigir esse negócio do binário request lá no servidor o que é que eu fiz? deixa eu até mostrar aqui antes e o depois né? deixa eu executar novamente então o que é que mudou? vou botar no listar aqui no nosso listar eu tenho id código de barra descrição preço de custo preço de venda ok? show de bola por que? porque eu deixei fixo aqui no meu componente listar então se eu vim aqui vim nos no no field ó já abriu aqui ó tá aqui todos os fields que tem ok? eu vou até fazer deixa eu botar um outro main table aqui pra ver ó main dataset pra gente ver isso o antes e o depois ctrl alt p main é main dataset né? então vou botar aqui esse main dataset vai ser esse aqui eu vou até renomear ele como list old né? e vou dizer que agora esse outro vai ser o list certo? só que esse meu lista ó os fields zero ok? a mesma coisa eu vou fazer no crude vocês vão já ver o porquê a mesma coisa aqui eu vou fazer no crude então ó se eu pegar o crude ctrl c vou botar aqui renomear o meu antigo crude e vou dizer que meu novo crude será esse ok? o meu crude novo não tá zero itens e o meu crude anterior tem sete itens então vou ajustar aqui o meu meu crude para trabalhar com crude normal certo? que é esse aqui agora e o meu lista para trabalhar com lista zerado não tem field nenhum certo? os fields que vão ser adicionados aqui vai vir lá do meu servidor então eu fui lá que já que deixei criado o método lá ó que então é jason barra produtos barra estrutura desse nome então ele já me traz o objeto com a estrutura da lista e com a estrutura do crude um tem dez fields e o outro tem onze porque o crude ele tem agora um campo foto que eu vou mostrar o uso do blob ok? a minha lista não preciso mostrar o blob porque ela vai ficar muito pesada perde performance então eu trazer do três mil registro com blob é muito lento infelizmente é isso é nossa realidade claro que eu estou trazendo o binário que está gravado dentro da minha base de dados do tipo blob poderia pegar uma url funcionaria mas eu vou mostrar aqui fazendo dessa maneira certo? e para vocês entenderem melhor isso aqui deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a estrutura do meu banco de dados ok? como eu construí certo? deixa ele abrir aqui deixa ele abrir aqui então no meu banco de dados pedido ok? eu tenho a seguinte estrutura eu tenho uma tabela que eu chamei de produto produto está aqui aqueles campos update ativo preço de venda unidade e tem um produto foto entendeu? que nela nesse produto foto ele só tem a referência com a tabela produto e o campo blob eu sempre utilizo dessa maneira tabelas diferentes por que? porque na hora que corromper o banco como a tabela blob é muito grande às vezes para você recuperar você perde a foto eu separado eu não perco o conteúdo da minha tabela de produtos ok? e na hora de eu fazer um select eu faço um join e trago a minha foto através de um join como eu fiz aqui vou fazer um crude utilizando join vai afeta alguma coisa para o meu lado servidor não nada então eu vou fazer vou conseguir gravar a meu produto com a foto em tabelas separadas lá no meu servidor não tem problema nenhum ok? então por isso que eu fiz a mudança aqui para que vocês possam entender então primeiro vamos criar o nosso método para ler esse Jason eu vou até pegar com base essa tabela extra só que aqui vai ser uma procedure não preciso de uma função vou botar aqui uma procedure vou chamar aqui get estruture vou passar aqui fix ele vai vai nem get eu vou fazer um check ele vai checar a minha estrutura ok? posso até fazer aqui como eu gosto sempre de função function e vou devolver um booleano que eu posso querer saber se deu certo ou não vou deixar aqui o booleano ctrl shift c o meu vou logo até pegar aqui o get extra praticamente vai ser a mesma coisa só não tem esse enumerado então ctrl c check vou fazer aqui o ctrl v e vamos remover o que a gente não precisa preciso da url não que vai ser fixo preciso do response do json assim meu result sempre vai ser true né true e aqui não preciso disso aqui não preciso disso aqui ok? então vamos lá qual é a minha url a gente já tem aqui vou até dar um ctrl c ctrl v ah só que eu não posso dar um ctrl c ctrl v format porque eu já tenho o meu endereço base aqui ó eu tô trabalhando acima disso então vamos lá montar ele de novo é um format percent string barra json barra é pro produtos barra estruture ok? então esse é meu endpoint vamos lá o que é que ele faz ele vai substituir o primeiro pelo edt o presente lá pelo edt host .text ok? salvei fixei ponto de vista não precisa do ponto de vista aí vem o meu content type é um get também a mesma coisa se for 200 e tudo ok aí ele faz caso contrário eu já vou fazer até um result falso aqui else result vai receber falso ok? então se não der certo ele já me retorna vazio então o que é que eu preciso aqui ó vamos entender o nosso result ele me devolve o objeto dentro dele tem um três itens e dois dele é uma rede de itens né? a rede de objetos ok? sendo que o meu sucesso também é true vou tratar eu não tratei vou até corrigir isso aqui vou voltar antes de eu fazer vou aqui no meu get extra além disso aqui tudo eu ainda vou fazer um end ljson ok? ponto values o meu sucesso né? sucesso ponto eyesbullying tem que ser verdadeiro porque se isso aqui não for verdadeiro ele não faz nada ok? tem esse detalhe também porque olha aqui o meu jaser eu disse que se vier sucesso sucesso é true se der algum erro é falso então já vou tratar aqui também pra evitar erro erro de conversão então no meu check estrutura também é a mesma coisa vou tratar aqui tem que ser ok se fez tudo isso aqui já fiz o meu jaser já busquei tudo então o que eu tenho que fazer t converter ok? é ponto new ok? mas aqui ainda tem até um detalhe é interessante né? antes mas eu vou fazer logo aqui tconverte ponto load 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 datas vou ler de um jason quem é meu jason? l jason ljason ponto ponto values quem é o meu primeiro aqui que eu vou tratar é o meu é lista né? tem o lista e crude então vou tratar a minha lista ok? é que ele é uma lista não vou pegar o conteúdo da lista que é um as array né? peguei o conteúdo no formato array vou fazer o que? vou jogar para um dataset que é uma estrutura que é o meu ds lista ponto dataset que é não sei mas antes vou fazer fechar ele né? ponto close ok? e o meu ponto close também o meu crude ds crude ok? então ele vai fazer isso vai carregar vai popular o crude popular lista e a mesma coisa ele vai fazer para o crude só muda aqui o conteúdo do meu jace que vem como crude é um array para o meu crude só isso só isso feito vai popular já vai fazer o que tem que fazer ok? salvo vou botar isso aqui aonde no meu formulário toda vez que ele for fazer um show né? botar aqui num show para ficar diferente já tem aqui já tem até no cliente vou botar aqui no cliente então ele vai jogar setup page e tal e vai me fazer aqui deixa eu botar o marcador que eu já esqueci o nome do evento check estrutura né? para ele fazer vou até chamar aqui check estrutura ok estrutura para que ele faça isso dentro do meu check estrutura certo eu já vou botar aqui a seguinte situação se o meu ds é lista ponto data set ponto fields def fields é field def ponto count for menor foi igual a zero né? então ele só vai fazer isso aqui se for menor do que zero porque ele tem field ele não tem field então ele precisa atualizar e aqui o meu ds clude assim eu não preciso ficar repetindo em várias situações sempre vai carregar vai fazer o que tem para fazer se existir ele não converte se não se não existir ele vai popular o que ele veio lá do meu servidor ok então só isso aqui já vai funcionar já ó eu vou até botar aqui um breakpoint pra gente acompanhar isso aqui então ó vou executar passo a passo opa tem um erro aqui então peraí é porque tá faltando um parêntese um parêntese outro parêntese faltou outro parêntese aqui vamos lá isso aqui às vezes galera é um pouco complicado de se entender mas isso aqui é regra de negócio não tô aqui pra ensinar vocês a fazer a regra de negócio tô dando exemplos várias dicas aí então ó true fez o que tem pra fazer foi lá vai vindo deixa eu até botar direto aqui no jason já voltou já opa externa já deu erro aqui então ele não vai ele não vai prosseguir vamos ver o que que tem de erro aqui o primeiro corrigir jason produtos estrutura né estrutura ele passei o roxo passei fez se foi igual a 200 diferente de vazio ah tá errado isso aqui tá errado porque o meu jason aqui eu tô tentando pegar um valor que não existe ainda então temos que mudar isso aqui então ó eu tenho que mudar isso aqui foi erro de falta de atenção então vou ter que tirar isso aqui isso não preciso nem tirar em vez de passar aqui posso deixar do jeito que tá dá um ctrl c aqui tem que corrigir lá também no outro né então ele vai criar vai fazer o fez o passe ele só vai me atualizar se o meu conteúdo aqui for verdadeiro né então aqui ó se isso aqui atender aí ele vai fazer um begin e um ent agora sim um dois um dois um dois um dois pronto aqui já vai atender tinha um erro de falta de atenção né porque esse objeto só existe a partir daqui antes disso ele não existia então não tinha como utilizá-lo aqui né então não não rolaria ok a mesma coisa eu vou até fazer isso aqui a mesma coisa eu tenho que corrigir aqui no get extra aqui também ele não existe ainda aqui ele não existe ele só existe a partir daqui então a partir daqui eu boto o if e boto o case então que eu posso até fazer isso aqui ele só executa esse case se isso aqui for verdadeiro né porque isso aqui só existe a partir desse create antes disso não isso aqui só existe na realidade a partir do passo antes do passo ele não existe ok então falta de atenção vamos voltar lá o nosso check estrutura né vou até pegar daqui aqui logo então vamos lá dar um f9 ele vai executar vai fazer vai buscar lá no meu servidor aí volta e para aqui logo no create ele tem que parar aqui pronto parou então f8 vai fazer o passe feche os dois data set vai verificar sucesso é vai verificar se existe que nesse caso aqui não existe ele vai fazer vai carregar para fazer de novo que eu deu f9 pode fazer passo a passo aqui de novo deixa aproveitar e corrigir isso aqui que eu gosto sempre de deixar entre parênteses ok entre parênteses entre parênteses é porque eu já passei um perrengue com versões antigas do delphi então vou botar um breakpoint aqui também f9 bem f9 aqui é um breakpoint pronto mas o f9 já vai executar então vamos lá de novo deixa ele executar parou então vem f8 vai fazer o que tem que fazer é sucesso executou o primeiro aí vai para o segundo é zero é aí vai faz o segundo pronto já morreu já tem os meus fields lá agora se eu vim aqui com binário e mandar listar não dá mais o erro ok lembra daquele erro opa mas também está dando aqui ah porque aqui já tem outra situação situação certo é não está certo eu não estou eliminando os fields eu estou eliminando o conteúdo ok vamos executar de novo e já está com 47 minutos de vídeo eu vou só testar aqui no próximo a gente corrige então já trouxe se eu finalizar e fazer de novo ele trouxe também só que aqui tem um detalhe ele só está mostrando aqueles mesmos itens que estavam porque porque a lista está presa isso deixa eu até te remover aqui na lista ó editar coluna da lista aqui as listas já estão aqui fixas ó então se eu remover é porque tinha formatação minúsculo centralizado mas eu vou remover aqui para vocês está zerado agora eu não tenho mais nada então se eu executar ele vai me mostrar todos os campos que vieram lá da tabela então se ele executar dar um open um listar né agora sim data de criação update ativo preço de venda tudo que tem lá na minha tabela exceto a a a foto né que eu não criei então vou deixar assim fica mais fácil da gente ver que está trazendo todos então se eu der um close fechar e listar de novo ele tá ok eu vou corrigir lá é ver se a próxima aula a gente vê esse erro quando eu faço a paginação ele tá dando erro porque porque tá vindo conteúdo que não é vazio quer dizer vem a base de dados vazio é a mesma coisa que fazer isso aqui ó ele vem vazio só que o binário quando vem vazio ele tenta fazer uma carga do binário que não existe conteúdo para ele fazer que vem deixou deixa eu olhar logo aqui cadê cadê é no load né então vem aqui do pesquisar né então vem aqui no pesquisar na hora de fazer aqui o load from então load from stream eu peguei o content stream size deixa eu ver aqui se eu só em colocar isso aqui ele já vai se é size né for maior que zero tem aí ele faz o que tem para fazer então deixa eu ver só se eu fizer isso aqui ele já faz deixa eu até botar um breakpoint aqui só para a gente corrigir então vamos lá esse vídeo ficou um pouco grande mas o conteúdo é interessante vale a pena não vou dividir ele dois porque não nem vale a pena então vamos lá foi então meu size é maior do que zero vai fazer o load stream e abre se eu paginar a mesma coisa botou o position o size não dá para ver mas ele vai dar o erro aqui agora já tentou carregar uma coisa que não existe na realidade ele está trazendo conteúdos vazios que não não existe para ele fazer isso aqui eu trato depois porque pode ser um erro até do componente em si mas já está na próxima aula eu mostro a solução para a gente fazer então está aqui ele abre quando está correto ele abre f9 se eu botar menos registro 10 aí aí ele vai funcionar tirar isso aqui logo ele vai estar ok porque tem conteúdo para paginar certo então ali quando ele tenta fazer um load frontstream é porque não tem conteúdo mas está aí funcionando perfeitamente ok mas próximas aulas a gente vai vendo corrigindo e mostrando para vocês então a gente já tem também aqui um conteúdo ó tem até o erro aqui no field not found a gente vai ter que corrigir isso aqui também é porque agora a gente está fazendo uma carga no nos fields dinamicamente ok mas isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula ok a próxima aula no próximo vídeo né ok galera se gostou deixa o joinha se não gostou pode deixar o dislike aí faz parte da democracia ok valeu meu muito obrigado e até a próxima